Salve, alma da terra, bravo povo inteligente Que em si encerra todo o valor da nossa gente Dos engenhos e das flores, tu surgiste para nós Entre ruas e árvores, levantaste a tua voz Timonense, tu és um forte Timonense, tu és um homem Enfrentas a tua morte pela defesa de Timon Sempre lhe fosse bem valoroso Pelo trabalho e pela fé Cultuas o glorioso Massimeiro São José Teu trabalho se lhe novo de artista artesão Orgulha o nosso povo e exalta o Maranhão Timonense, tu és um forte Timonense, tu és um bom Enfrentas a tua morte pela defesa de Timon Timonense, tu és um bom Timonense, tu és um bom